Olá moçada, olá moçada do nosso canal no YouTube, hoje o Igor vai dar uma passadinha aqui, uma aquecida na tropa, né Igor? Verdade, uma aquecida aqui na tropa para começar a pegar o ritmo aqui da pista, que essa semana nós vamos fazer o nosso vídeo da vaquejada Eu vou correr vaquejada mais óinho, viu gente? A nossa promessa tem que cumprir, hoje eu não vou dar um treino aqui não Vim meio despreparado hoje, aí Igor vai dar uma passada aqui e a gente vai mostrar, vai dar uma passadinha com o QT e depois com a Sandy Aguarde aí que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, é só um treino, ninguém sabe se vai cair nada não, é só um treino mesmo hoje, show! Aí galera, o vaqueiro está alinhando o trem aqui, colocando o que aí? Uma luva, é? É, é o nome desse trem aí, eu não sei não Aneleira, né? Vamos cortar o bicho É Ai, QT veja, QT veja já está tomando, já está pegando posição de novo, viu? Esteve um dia solto no pasto, desarrumou um pouco, mas agora está de novo no trato Vamos no dia da derruba, porque ele está em ordem, né? É verdade Ele está meio barbudo Mas vai tirar isso aí tudo, vai Vai tirar Está semana Eu vou correr nele aí É? Eu? Está passando nele aí Eita calor Deus tem de piedade Estou trabalhando para isso, viu? Deus tem de piedade de nós Será que eu vou cair? Mas vai arar a pista, não vai, QT? Vou arar Vai arar, porque a queda é mais macia, porque eu por enquanto está medo Não, vai ter ganho Não, pô Ele está falando nem caindo de botar Medo do calor que é isso Galera, agradecer aí A vocês pelo Quase Está chegando 27 mil inscritos Chegando, caminhando agora para os 30, né Igor? E agradecer a vocês aí Que dá like Que se inscreve Que compartilha Obrigado mesmo Vamos fazer com que esse canal cresça Valeu, galera Pronto Agora nós vamos ali para a pista Vamos ver como é que vai ser Chama, chama Algumas manobras aqui para nós Vamos botar a bezerra para a casa passar, né? É Chama, menino Desde meus sonhos Desde criança Meu sonho Era ser raqueiro Rolar o gato no chão Ronda o Brasil inteiro Ronda o Brasil inteiro Não é que vai ser Eu não sei Não é que vai ser 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 Chama Chama Olha meu sanfoneiro Era mais doido Daí no bacana Para esses rapazes Oi Oi Ora raqueiro Tchô Abração Amigo Você Segura aqui Oi Amigo No meu cavalo Nos quatro Cantou do mundo Viva queijada E odeio E repiando E o berrante Na boca do madeiro E meu cavalo No galopando No sertão E a morena Mais comita Desse mundo E o seu corpo Parecia um rio Pedirá ela Para dizer seu nome E ela disse Meu amigo Digo não Pedirá ela Para dizer seu nome E ela disse Meu amigo Digo não Vai vai Boiadeiro Vai 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 Ai Boiadeiro Vai Eu dirá ela Boiadeiro Vai E legenda Vai Boiadeiro Vai Eu dirá ela Boiadeiro Vai Cata da cruz Que se apresenta pra hoje, aos dias que vem aí Se conecta, meu raqueiro Ó, galera, aqui só é um treino, viu? Agora vocês vão ver coisa aqui no dia que vai ser valendo No dia que for valendo aqui vai ser duas câmeras Uma lá na saída, outra aqui na chegada Vocês vão ver que show, rapaz, viu? Chama E meu cavalo galopando no sertão A moreno mais bonita desse mundo E o seu corpo parecia um riolão Pedir a ela para dizer seu nome E ela diz, meu amigo, digo não Pedir a ela para dizer seu nome E ela diz, meu amigo, digo não Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Pedir a ela, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Pedir a ela, boiadeiro, vai Aí nesse momento com a viruzina Pista e o jovem garanhão que tem bombe que se apresenta Aí vem na cela do Ério Marinho Ele que conecta e tá conectado ao lado do raqueiro Segura ele, Marinho Dois Se balança, meu raqueiro Rapaziada do meu São Paulo João Lisboa César Lisboa Me está travando Meu amigo Dija lá em São Paulo Tá ao vivo aí Abração, meu amigo Dija Abraço do Wesley, meu amigo Rai Alô, meu Brasil Se prepare e vem Ei Dá pra sortar uma coisinha aí O povo tá ouvindo, quer escutar um trem É, não é só derrubar boi não Você é vaqueiro e cantou Eu sou vaqueiro, apaixonado Hoje estou desesperado Meu amor me abandonou No sofrimento eu já chorei Até agora eu não sei Porque ela me deixou E se eu não voltar Só me não vai me matar E foi você que me matou Ah, machão Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê vir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorando Aí, ó Vaqueira é assim, meu povo É na direita, é na esquerda De onde sair, de onde vim Não tem Tem negócio de meu pé tá doendo, não Tchou, tchou, tchou Só um esquentazinho pra vocês, gente, ó Vamos organizar essa semana Pra nós fazer Um treinozinho de vaquejada top De canal aqui E como eu tinha prometido Eu vou correr boi mais óhinho, viu Eu na batendo esteiras Ou aí na puxada Valeu, meu povo A gente vai se encontrando mais vezes aí, viu Vamos compartilhar esse vídeo aí Vamos dar like Que é pra as coisas girarem Chama, chama